E aí, manos e minhas do quintal, chegou o momento de vocês ouvirem aquele rap bem da hora. Se liga aí, solta o som de Jay! Um abraço forte é demonstração, de carinho, amor, afeto e atenção. Quem recebe um abraço apertado, não se sente abandonado. É o melhor remédio contra a tristeza, quem tá triste fica alegre com certeza. Um abraço fortalece a amizade, faz amigos de verdade. Espante a tristeza, num abraço longo e demorado. Um abraço reanima o coração e espanta a solidão. Espante a tristeza, num abraço longo e demorado. Abracia seu irmão e o seu irmão, o seu gato e o seu cão! É isso aí, pessoal! Até o próximo rap! Hum!